Feira do Artesanato, que era para acontecer aqui no município de Rolim de Moura nesse mês de outubro, mas houve uma mudança novamente na data para que viesse a acontecer esse evento aqui no município, um evento que é esperado tanto pela Prefeitura Municipal quanto para quem faz parte e é artesão aqui no município. A gente vai conversar com a Kelly Nâmara, que faz parte da Secretaria de Planejamento, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Kelly, Feira do Artesanato é uma feira que já teve praticamente duas mudanças nessas datas aí, para que ela fosse realizada aqui no município. Agora, novamente. Isso. Essas mudanças ocorrem por causa do processo. Ele não conseguiu licitar as tendas no tempo hábil, que seria uma parte do Estado, mas é por causa do trâmite mesmo do processo que acaba sendo demorado e para que seja de forma transparente e correta. Essa mudança que houve agora, acredito que vai ser até mais benéfico para o artesão, será na data da inauguração do Natal de Luz, então a gente já está antecipando aqui para vocês uma inauguração do Natal de Luz no dia 20 de novembro. Então, a feira vai ocorrer dia 20, 21 e 22. Então, será um sábado, um domingo, uma segunda-feira, que os artesões terão expostos ali as suas mercadorias e um público muito maior e um momento também, eu acho que mais oportuno, para que essa feira seja melhor agraciada pela população e também pela parte econômica, que é muito importante para o município, para o artesão, para o consumidor. Então, essa mudança, acredito que veio mais a somar do que trazer qualquer tipo de prejuízo. O local continua o mesmo? Sim, o local continua o mesmo, ali na lateral da Praça do Urvalino, ali no teatro, para que a gente possa ter o Natal na praça e a feira naquela avenida da lateral. Na verdade, vai acabar agregando, mas é mais movimento, porque a praça vai ter decorado. Vai chamar mais atenção de quem passa pelo local? Com certeza, o Natal é uma coisa que todo mundo espera, o prefeito está muito empenhado para que isso aconteça, tem nos dado essa missão e nós temos cumprido aí com a missão para fazer junto com o comércio, porque hoje é adote o espaço, já falando do Natal, as empresas adotando espaço, a prefeitura trabalhando junto, também fazendo, adotando espaço. Então, é um trabalho que vai ser bom para o município, a gente sabe que é uma época que fomenta o nosso comércio, deixa a nossa cidade mais bonita, nós temos mais turistas aqui, a nossa zona da mata vem para o Rolim de Moura, então esse é um empenho que o prefeito faz para que aconteça e agora a feira do artesão junto só vem a somar. Quanto a eles, como é que eles receberam essa notícia? Porque tinha uma data agora e agora adiar novamente? Para eles foi bom, porque eles vão ter mais tempo a produzir, porque o artesanato acaba demorando, porque é tudo manual, e eles também terão mais oportunidade de negócio, porque será muito mais pessoas visitando a praça e visitando os artesanatos que eles estarão lá oferecendo para o consumidor.